Hoje já é o terceiro dia do meu ciclo, agora são 10 horas da noite e eu não gravei esses últimos dias porque eu não ando me sentindo muito bem vocês sabem ou talvez não saibam, não sei se eu já falei aqui, eu tenho problema de estômago e esses últimos dias tem sido bem chatinhos mas vamos lá, eu vou resumir pra vocês o que tem acontecido nesses últimos dias no primeiro dia do meu ciclo eu usei o absorvente descartável aquele de cobertura seca, porque pra quem viu meu vlog do mês passado eu usei um absorvente descartável por coincidência, depois de muito, muito tempo sem usar e eu tive uma suspeita de reação alérgica, talvez uma possível reação alérgica e eu falei, ah, eu vou no próximo mês usar de novo um absorvente descartável pra ver se eu sinto alguma coisa então eu usei, eu não usei o coletor no primeiro dia eu vi esse dia inteiro e a noite inteira com absorventes descartáveis não com o mesmo, claro mas eu não senti nada dessa vez foi absolutamente normal, o mesmo absorvente é o único que eu tenho aqui ele tem a cobertura seca e dessa vez nada aconteceu então fica aí essa dúvida ainda então devido ao meu problema de estômago não está me sentindo muito bem eu usei só um coletor até agora depois do segundo dia, até agora, o tempo todo o coroí normal que é geralmente o coletor que eu uso esse aqui é o saquinho dele e eu pensei em de repente fazer uma coisa usando só um coletor o ciclo todo tem muita gente que me pergunta eu preciso ter mais de um coletor? por que você usa vários coletores? o único motivo pelo qual eu uso vários coletores é realmente por causa do canal você não precisa ter vários coletores dá para usar um coletor só o ciclo todo, não tem problema nenhum já tem muito tempo que eu não faço isso eu uso um coletor só mas é só por causa do papo de copinho mesmo esse mês talvez eu use um coletor só vamos ver eu tenho na verdade de todos os coletores que eu tenho aqui que eu já usei eu tenho 4 coletores que eu poderia usar o ciclo inteiro sem trocar em nenhum momento porque teriam que ser coletores que aguentem o meu fluxo no pior dia que é o segundo dia que é o dia de fluxo intenso um deles é esse, o coroí normal que é o coletor que eu já uso há muito tempo o outro seria esse aqui o meluna classic G esse aqui é um meluna antigo, laranjinha hoje em dia eles estão vendendo só o roxo mas é a mesma coisa o meluna classic G foi meu coletor favorito durante muitos anos e esses coletores que eu posso usar o ciclo todo eles precisam ter um equilíbrio muito doido entre o comprimento e diâmetro porque eu tenho colo baixo e fluxo intenso e os coletores que tem o diâmetro bom pro meu corpo são aqueles coletores de diâmetro menor geralmente por exemplo o violeta B ou até mesmo o coroí leve um coletor muito legal pra mim o flare cup P geralmente o diâmetro melhor pra mim, o mais confortável é mais no lado P e os que tem o tamanho G já ficam com o diâmetro um pouquinho grande no meu corpo a maioria deles então geralmente quando tem um diâmetro assim maior que 43 milímetros já começa a ficar ligeiramente grande então o que acontece que os coletores que tem o diâmetro legal pro meu corpo tem a capacidade pequena pro meu fluxo e os coletores que tem a capacidade legal pro meu corpo tem o diâmetro muito grande pra mim então eu tenho esses 4 coletores que são o equilíbrio é o coroí normal o meluna classic G o love your body P o love your body infelizmente não é mais vendido no Brasil ele foi vendido no Brasil há anos atrás e um coletor que eu gostei muito eu não uso ele há muito tempo porque ele não é mais vendido no Brasil então eu fico falando de um coletor que as pessoas não tem como comprar mas de repente você já tem ele e quer mais informações sobre eu posso usá-lo ou se você mora fora do Brasil e tem um acesso maior a coletores gringos de repente eu posso fazer um vídeo se vocês quiserem usando só o love your body e o último é o merula one size que é o tamanho pequeno do merula ele realmente tem uma capacidade muito boa o diâmetro pequenininho e o comprimento pequenininho o problema dele é que ele pega aquele super vácuo ele é um coletor que não tem furos e nem sempre eu consigo usar ele todos os dias ou todos os meses às vezes tem meses que eu estou um pouco mais sensível o vácuo dele acaba sendo demais para mim na maioria das vezes o vácuo dele é legal para mim eu gosto mas de repente quando chega no último dia quando o fluxo está muito levinho já começa a ficar um pouco mais difícil ou o meu colo começa a subir muito como vocês podem ver eu cortei o cabinho dele o cabinho dele tem mais duas escadinhas então é um coletor que dependendo do mês eu posso usar ele todos os dias mas também pode ter meses que eu não vou conseguir usar ele todos os dias então basicamente de repente eu faço uma série aqui usando cada mês um desses coletores durante todo o ciclo para vocês verem como é usar um coletor o ciclo todo eu tive muito estranho um vazamento com coruí ontem no segundo dia que eu estava com o fluxo mais intenso meu fluxo esse mês não está super intenso mas ele está assim moderado mas no segundo dia foi um pouquinho mais intenso e eu tive um vazamento o coruí não estava cheio e eu não sei o que aconteceu não sei por onde aquele sangue vazou provavelmente o coletor estava mal posicionado ou perdeu o vácuo temporariamente depois reformou o vácuo não sei o que houve foi um pequeno vazamento só nada demais mas realmente isso não acontecia há anos literalmente anos eu não lembro de ter acontecido isso enfim hoje não aconteceu nada não tive vazamento nem nenhum problema continuo usando o coruí normal e vamos ver talvez eu use ele mesmo o mês inteiro porque o mês inteiro todos os dias esse mês porque realmente eu não ando me sentindo muito bem do estômago mas vamos ver de repente às vezes essa coisa de troca coletor e ferve o coletor volta pega às vezes eu não consigo eu me sinto um pouco enjoada então eu fico um pouco mais deitada enfim vamos ver é isso eu volto amanhã tomara para poder contar como foi meu quarto dia até amanhã olá hoje é o sexto dia do meu ciclo agora são quase seis e meia e eu usei só um coletor esse mês todos os dias coruí normal e só para deixar claro meu período menstrual tem apenas cinco dias mas às vezes eu não consigo filmar o final do vlog no quinto dia e eu filmo no sexto como eu estou fazendo hoje ontem eu não tirei o coruí normal eu dormi com ele ainda eu tirei ele só hoje de manhã para esperar terminar de descer tudo e aí hoje como eu disse sempre um dia antes do meu fluxo começar e um dia depois de ele terminar eu uso um absorvente ecológico hoje eu estava usando um mini da coruí eu não lembro qual foi que eu usei no início do ciclo depois eu vejo eu não lembro mas geralmente eu uso o coletor desde o momento que começa a descer mesmo o sangue até o momento em que termina de descer mesmo o sangue porque às vezes no sexto dia fica aquela sujeirinha que provavelmente é sangue que está descendo ainda que ficou preso dentro do canal principalmente quem usa coletor às vezes isso acontece porque o sangue não sai o tempo todo e sim eu uso até o finalzinho mesmo e no dia seguinte eu fico usando um absorvente ecológico só para o caso eu não tenho dificuldade de colocar coletor quando eu estou com fluxo leve muita gente não tem lubrificação suficiente e sente incômodo enfim esse não é o meu caso mas tem gente que não consegue usar às vezes nos últimos dias quando está com fluxo leve prefere usar absorvente do que o coletor eu já prefiro usar o coletor até o finalzinho mesmo e aí no dia seguinte eu coloco um absorvente mini só para o caso eu já até tirei esse absorvente porque eu já tomei banho já troquei de roupa e agora eu não preciso mais mas geralmente eu faço assim coletor praticamente o tempo todo a menos naqueles dias que eu estou testando absorvente sozinha às vezes quando o meu ciclo está no fluxo está muito muito intenso eu uso no coletor mais alguma coisa externa ou absorvente ou a calcinha absorvente para poder ajudar então às vezes eu uso as duas coisas juntas esse mês eu não usei os dois juntos eu usei só os dois separados motivo pelo qual eu usei só um coletor esse mês foi como eu falei o meu estômago não andei bem do estômago esses dias já tinha começado um pouco uns dias antes de começar meu fluxo e só para ninguém ficar preocupado eu tenho problema de estômago mesmo já é conhecido já fiz tratamento eu sei o que é isso já estava super controlado já há um tempo mas imagino eu que essa coisa de quarentena e mudança de rotina estresse cansaço impossibilidade de trabalhar enfim várias coisas acabaram aumentando esse estresse meu estômago finalmente resolveu dar louca realmente é uma coisa muito ruim eu tenho refluxo eu passo mal enjoo toda hora realmente é um pouco difícil estou tentando me ajustar a minha dieta também não está tão boa quanto deveria estar também parte a culpa minha eu saí muito do meu ritmo que eu estava também por por falta de vergonha na cara mas também por necessidade várias coisas que antes faziam parte da minha dieta por pelo pelo motivo financeiro mesmo eu tive que acabar cortando como supérfluo e a gente tem que ir se ajustando né mas isso me lembrou uma coisa que lá no facebook algum tempo atrás uma pessoa perguntou se alguém estava achando que a quarentena mudou alguma coisa no ciclo se a pessoa teve se alguém teve mudanças no ciclo durante a quarentena eu não tive eu não notei nada disso pra mim continua a mesma coisa mas eu queria saber de vocês se você está vendo ainda esse vídeo até agora comenta aqui embaixo se você acha que teve alguma mudança no seu ciclo durante a quarentena e acho que é isso comenta aqui embaixo também se você quer que eu faça outros ciclos usando um coletor só e se sim você prefere se sim você prefere o meluna o merula ou love your body comenta aqui embaixo também que de repente nos próximos meses eu vou fazendo cada ciclo com um diferente é isso gente até mês que vem tchau tchau tchau